Que tal criar efeitos de luz incríveis na parede ou no muro da sua casa? Posso falar sobre isso? Quando pensamos em decorar uma parede, logo vamos atrás de quadros, texturas e até mesmo de plantas, não é mesmo? Mas que tal se eu trouxer uma solução onde você possa decorar também com iluminação? Pois eu te apresento a família de arandelas Elegance da Avante. Composta pelos modelos. 2, RISC e 4. Cada modelo possui 4 cores diferentes. Branca, preta, café e marfim. Permitindo assim uma infinidade de variações para você criar. Feita de policarbonato de alta qualidade, o produto é super leve e não irá danificar o local da instalação. Você também não precisa se preocupar com lâmpadas, já que possui LED integrado. Com potências que variam de 3 watts para os modelos DUI e 6 watts para os modelos RISC e 4. Outra vantagem incrível. Seu índice de proteção é IP65. O que na prática quer dizer que você pode usá-las em ambientes externos sem medo da chuva. Legal, né? Agora vem cá e dá uma olhada nos efeitos lindos que elas fazem. Lembrando que você pode variar a posição de instalação para criar composições incríveis. Quer algumas dicas de onde instalar? Você pode usá-las em jardins, lojas, muros, escritórios, corredores, salas e muito mais. Então, qual dos modelos você gostou mais? Deixe aqui nos comentários. Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Garanta já o seu!